O projeto FRIDA surgiu com a ideia de trabalhar com dois problemas que são bem importantes. É a questão da violência à população LGBT e, em segundo lugar, a falta de dados públicos do governo nas suas três esferas, seja legislativo, judiciário, executivo, que não conseguem gerar dados em relação à população LGBT. Então, a gente criou uma aplicação web para que as pessoas possam cadastrar serviços, sejam eles públicos ou privados, em que foram bem atendidas. E a gente tenta dar esse foco positivo, onde quando a gente fala em população LGBT, se lembra muito da questão negativa, da violência, que é algo que é realmente importante, que é algo que faz parte, mas a gente acha importante, inclusive, para a autoestima dessa população que se trabalhe também um aspecto positivo. O único relatório nacional hoje que nós temos é produzido pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. O relatório de 2012 indica que cerca de 5 mil pessoas sofreram homofobia, totalizando cerca de 10 mil violações. Mas a gente sabe que esses dados são muito subestimados. A população LGBT ainda tem uma dificuldade muito grande de acessar o serviço público e nominar isso como realmente homofobia, porque a gente ainda não tem a criminalização da homofobia. A gente realizou uma pesquisa de opinião pela internet para avaliar a demanda do público e a gente constatou que 94% das pessoas, das 220 pessoas entrevistadas, estão sim dispostas a deixar de frequentar um local que considerem discriminatório. O que nos mostra que sim, que existe uma demanda pelo aplicativo. Bom, o nosso aplicativo, ele vai mapear esses lugares a partir das avaliações. As avaliações, elas ocorrem a partir de dois campos principais, que são as notas do atendimento, do estabelecimento, da equipe e também do público. E a partir disso a gente vai fazer uma média da avaliação do estabelecimento. Por que a gente fez essa diferenciação? Porque mesmo que o estabelecimento tenha uma equipe que respeite a população LGBT, às vezes o público que frequenta pode ser hostil. Então a gente achou interessante fazer essa diferenciação para que não haja injustiça na avaliação de um estabelecimento. Além desses campos, a gente também tem campos que vão avaliar o respeito ao nome social, o acesso ao banheiro que a pessoa se identifica, as questões de acessibilidade, se a pessoa se sentir confortável para demonstrar afeto no local. E caso ela tenha sofrido algum tipo de discriminação, a gente também tem um campo onde ela pode fazer essa denúncia. Então ali ela vai poder escolher se ela sofreu algum tipo de homofobia, se ela sofreu discriminação racial. Então assim, a gente foca no lado positivo, mas a gente sabe que isso é uma demanda forte e a gente não vai ignorar isso. E também tem um campo da IRIP, onde as pessoas podem postar os seus depoimentos. Então, na verdade, o nome Frida, a gente tinha feito uma chuva de ideias para tentar pensar em nomes e a gente acabou pensando na pintora mexicana Frida Kahlo, que é uma inspiração para os movimentos feministas, para o movimento LGBT, para o movimento queer. A Frida foi uma mulher, uma mulher bissexual, transgressora, que questionou muito todos esses estereótipos de gênero. Então a gente pensou assim, o que a gente poderia jogar com a ideia de Frida e ao mesmo tempo, o que a gente poderia remeter a software livre, a ideia de circulação livre de ideias. Então a gente pensou em Frida remetendo a ideia de liberdade e ao mesmo tempo a ideia da pintora Frida Kahlo mesmo. Por enquanto, ele ainda está em desenvolvimento, mas quem quiser pelo menos saber como que ele vai funcionar, mais ou menos, ver a identidade visual, ver como vai ser a disposição dos elementos, pode entrar no site, que é frida.me. É uma versão que ainda não está funcional, é uma versão que está cuidando apenas da questão visual, para a gente poder mostrar como um protótipo, mas ao mesmo tempo tem dois elementos que são bem legais, que eu acho que vale a pena ver. O primeiro é do Conheça Seus Direitos, que é uma compilação da legislação que a gente fez, que é um dos poucos dados públicos, assim, em relação à população LGBT que a gente conseguiu. Então a gente espremeu esses dados, assim, e fez um conteúdo que a pessoa possa usar para um caso delicado, assim, né? Fui discriminado em algum lugar, tentei beijar meu namorado, minha namorada, e aí me mandaram sair, eu tenho pelo menos a argumentação do que eu posso falar naquele momento. E tem um outro aspecto que é interessante, que está nesse site, que é o selo social Frida, que é algo que a gente tem um carinho muito grande, que demonstra que a nossa ideia é que o Frida não fique apenas na questão do algoritmo, da programação que a gente está desenvolvendo, mas que seja também uma proposta social. E aí com esse selo a gente criou seis princípios, né? Que é, entre eles, o respeito à diversidade sexual, o atendimento a vítimas em caso de preconceito, de discriminação, e aí os estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados, que se comprometerem com isso, podem receber por e-mail a arte do selo Frida e fixar no seu estabelecimento para se posicionar, que é importante se posicionar em relação ao respeito à diversidade sexual e de gênero. Então a gente costuma se referir sempre ao termo homofobia, que é um termo guarda-chuva, fácil de entender, mais acessível para a população, mas a gente sabe que dentro desse leque homofobia existem muitas particularidades, né? Existe a lesbofobia, a transfobia, a bifobia, discriminação por racismo, discriminação por classe social, discriminação por faixa etária, também a discriminação por deficiência física. Então o que a gente fez? A gente fez uma relação de todas essas discriminações, onde o usuário pode marcar inclusive mais de uma, porque a gente sabe que uma pessoa só pode ser vítima de múltiplas discriminações, e também existe um campo onde ela pode especificar isso, falar melhor sobre isso. A ideia do aplicativo é a igualdade de gênero e a diversidade sexual, mas a gente sabe que existem muitas outras coisas implicando nisso.